Olá, bem-vindo ao canal, professor Alexandre com mais um vídeo de FreeCAD 3D E neste vídeo vou gerar o arquivo para impressão 3D Explicar como fazer essa exportação do arquivo e depois abri-lo no fatiador 3D Então aqui eu vou pegar uma das peças que eu já fiz Então vamos abrir aqui um arquivo novo Vou buscar o... na realidade nem precisava ter aberto um arquivo novo Vou abrir a peça aqui Vamos abrir o peão de xadrez Então aqui está aberto o peão de xadrez Nós vamos precisar fazer a exportação desse elemento Então eu venho aqui, seleciono na árvore O elemento que eu vou fazer a exportação Vou em ficheiro Exportar Aparece aqui a opção, várias opções inclusive para você poder fazer exportação Até com relação a se você quiser abrir no... No... AutoCAD como DWG DXF Tem as opções em Aiges Arquivos que você consegue fazer conexão Inventor É... Tem diversos arquivos aqui, diversos tipos de arquivo que você pode fazer Essa conversa, mas eu vou salvar aqui em OBJ Vou dar um nome para o... para o peão Peão para impressão Então ele gerou lá o nosso arquivo Aí eu vou lá no Cura Tá? O Cura é um fatiador Bem bacana esse Cura Para poder trabalhar com essa parte de conexão E comunicação com as impressoras Vou aqui Abrir o arquivo Já deixei ele pronto aqui Seleciono E abrir Ele vai abrir na posição E aí eu vou fazer a manipulação dele, né? Vou aproximar aqui para poder Fazer de uma forma diferente Posso rotacioná-lo Deixar na posição Uma outra posição E aqui está o nosso arquivo gerado Foi feito pelo FreeCAD Pronto para ser impresso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Era um vídeo que muita gente estava pedindo para poder fazer Para entender como funciona E aí depois a gente pode fazer até um tutorial sobre o Cura Como utilizar o Cura Para impressão 3D Então, se você não está inscrito no canal Faça sua inscrição Ative suas notificações Para poder estar recebendo As informações dos novos vídeos E até o próximo vídeo Vou deixar o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.